Olá, meu nome é Maria, eu sou conversante aqui no parque, e aqui é um lugar muito bom, tem muitas famílias, crianças, idosos, namorados, o pessoal vem caminhar, fazer exercício, esparecer um pouco, né, visitar a natureza, que é um lugar muito bonito, muito grande, tem muitos pássaros, animais de todos os tipos, convido vocês todos a visitar o parque, conhecer a Luchonete, vocês serão muito bem atendidos aqui, muito bem recebidos, é isso aqui, é muito bom, muito gostoso para se conhecer, para quem não conhece ainda venha visitar.